E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Lost Ruins, Metroidvania, sensacional para PC A gente pretende fazer a penúltima área e vamos lá Muito bem, no último vídeo a gente chegou aí no castelo né A gente conversou com essa dona aqui, que ela dá um item que é necessário para fazer o final bom do jogo A gente ficou confuso, achou que ia fazer o final bom no último vídeo, não, não é isso, é só quest E agora a gente chega numa área extremamente complicada Bastante complicada mesmo Os inimigos são pesadíssimos E se quiser correr não é nenhuma vergonha Tem essa menininha aí, que é ela, acho que de todos os inimigos é mais fácil de derrotar E só vamos E uma coisa importante, se quiser fizer o final completo É necessário fazer essa quest aqui antes de tudo Voltar aqui no acampamento superior e concluir a pedido de Beatriz Que requer essas runas, são quatro runas que você compra Você precisa de dinheiro E é obrigatório fazer Antes de terminar essa parte aqui Tem essa inimiga invisível Meio esquisito levantar Mas é fazível E pode tentar evitar, é tudo Só andar, não dá nada não Eu vi vídeos de caras Como é que eu posso dizer Os caras usando uma poção de visibilidade Não precisa, não precisa Só você sai correndo A gente está equipando o escudo do roubo de vida Sempre que você segura o dano E devolve rapidamente E até um segundo você rouba a vida Olha A gente roubou a vida aí dessa menina invisível Tem que ter cuidado com Com essas minas São terríveis também Os inimigos Travou? Travou, que legal O personagem está invisível Mas é possível ver Dá para ver Dá para ver direitinho A inimiga É o save automático Mais ou menos Não foi bem do jeito que a gente queria A gente queria ter passado Sem tomar dano Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Aqui tem um porta-retrato Os porta-retratos Para completar Nossa coleção Lá no início A tela inicial A gente chega num lugar Porque a gente não tem chave Também chega aqui Nessa menininha Argoniana É a Lusty A referência é o Skyrim Ela pede para a gente Ela pede para a gente Recuperar aí um item De uma Empregadinha robô Essa dona aí É muito difícil É muito difícil Salsicha 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 do guardião Suculenta e maleável Vai ter um diálogo Bem Esquisito E ela te dá aí Uma roupinha Um pouco melhor Uma roupinha que dá um pouco mais dano Em fêmeas E menos dano em machos É isso Eu não vejo muita vantagem Eu estou usando a Estou usando o biquíni Não sei por que Não daria muito bem para tirar Esse maiô Maiô né Colocar sei lá As botas amarelas Sempre que você está molhado A gente está usando um item que é purificador Sempre que você fica molhado Você recupera a HP Para mim é um dos melhores itens Para ficar equipado Feito Agora a gente passa por uma área complicadíssima Esse nível Ficou as fáceis De derrotar De derrotar Invisível 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 Vamos voltar aqui Tem um HP Vamos esperar um pouco Passar esse efeito De não conseguir visualizar Ao redor Saiu Um Fecho infernal Dá muito dado E aí tem isso aí Agora tem um cara com escudo Eu gosto muito de atrair eles para cá Separa eles Porque um é healer Lembrar Agora tem um cara com escudo Mas não é ruim Bate nele devagar Eu não lembro o que esse cara faz Essa bolinha, apesar de parecer algo de fogo, não é bem isso É mais um healing Vamos continuar salvando Tem esse laser que só serve para derrotar alguns inimigos, igual esse cara aqui É bom, é um facilitador Como a gente estava olhando, estamos recuperando vida Não tem um efeito muito negativo Muito bom, muito bom Ele está bem forte Tem muitos andares nesse castelo Muitos andares Muita coisa Opa, deu ruim, deu ruim Ó o efeito de luz, que legal Mais um quadro Tem um puzzle um pouquinho mais enjoadinho Primeiro a gente tem que acertar ali O alvo para armar a ponte O alvo para armar a ponte Ele vai ficar acertando isso aqui um milhão de vezes De que erraram Um pouco mais ainda Tá nessa De todos os puzzles desse jogo eu acho esse o mais repetitivo assim né É a toa poderia empurrar a bigorna mais rápido Vai lá O legal é ficar defendendo e deixando ser electrocutado Nesse caso Agora onde a gente está Eu acho vantagens a A poção da invisibilidade Essa inimiga aqui é muito forte Ainda mais um combo com esse aqui Desuído Ainda tem tudo uma área na chuva Vamos fazer um teste Vamos ver o que acontecia Eu nunca tinha tentado defender Não funciona contra magias No caso de gelo Somente um golpe por vez Vamos pegar aqui de novo A poção da invisibilidade Passar por esses inimigos aqui ó Vamos ignorar porque é bravo viu Demora muito para passar por eles assim Vamos salvar Salvar Se eu não me engano Aqui já é chefe Essa chefe é a Cana Que a gente recuperou a espada para ela né Ela virou uma diabinha Ela virou uma diabinha Ela virou uma diabinha O ideal O ideal É defender e atacar O ideal É defender e atacar A paciência A gente vai comer um pão Um brócolis Um quilo Porque a segunda fase dela é sinistra Tem que ficar grudado nela Tem que ficar grudado nela E espamar dano Tem que ficar grudado nela E espamar dano Você encostar ela na parede A coisa é brava Umas outras diabinhas ela foi reinvocada para o inferno E aí Alpha aparece para nos ajudar Você finalmente acabou com todos eles Ela é a cigadeira da Dama das Trelas Claro que não Afinal você nunca perdeu Sua memória para início de conversa Como você poderia perder sua memória Se você nem mesmo foi invocada Ok? Bom Resumindo o diálogo aí com a Alpha Desde o começo ela é a vilã É isso É isso E agora o que eu tinha comentado antes Se você vier aqui no mapa E dá uma olhada aqui Pedido com Beatrice incompleta Então Não foi possível concluir O pedido de Beatrice Você tem que fazer antes dessa penúltima Para ter o final mais completo A gente não vai fazer Porque sei lá Vamos fazer só o final bom e o final ruim No próximo episódio A gente conclui essa série É isso aí pessoal Vocês gostaram? Deixa o like Se inscreva no canal Dando em ver nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Esse é um jogo indie É um jogo indie Uma recomendação também Do estilo inexorável Vou deixar o canal dele na descrição Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Qualquer dúvida Ficou meio confuso O jeito que a gente fez A gente responde e tenta ajudar Fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade